o que é o merinda pergunta seguinte gostaria de saber se existe alguma restrição para quem está com sintomas do coronavírus continuar tomando a medicação para bronquite asma que é montelerno ex porque o meu neto tem bronquite faz uso desse remédio o merinda não não tem restrição nenhuma já falei isso nos vídeos eu acho que nem vou repetir aqui na daniel mas só dando uma palhinha aqui rápida para você montelucaste é um remédio anti-inflamatório ele é da classe dos inibidores dos leucotrienos que os leucotrienos são citocinas inflamatórias que causam um processo inflamatório muito intenso são mediadores inflamatórios perdão causam justamente um processo inflamatório muito intenso então se você tirar é esse montelucaste da do uso do seu filho que está controlado o processo alérgico aí sim ele vai começar a desenvolver inflamação nas vias aéreas e essa inflamação vai facilitar a penetração de vírus inclusive produzindo as chamadas proteínas de adesão as chamadas proteínas ICAM e VECAM e essas proteínas elas são como se fossem ganchos elas se agregam os vírus e jogam o vírus para dentro seja o vírus da gripe seja o vírus do resfriado em relação ao coronavírus não tem nenhum estudo publicado mostrando o aumento da incidência de coronavírus em pacientes alérgicos não tem mas a gente pode pressupor devido a toneladas de estudos publicados anteriormente em relação à infecção viral em pacientes alérgicos que também esse vírus ele pode aumentar em pacientes alérgicos mas não tem nada publicado ainda em relação a isso mas tem publicado sobre gripe sobre rinovírus vírus essencial respiratório adenovírus ou seja vírus em geral de origem respiratória e que complica um quadro alérgico por isso que o alérgico é um paciente sempre doente é um paciente que sempre está passando mal é com quadros infecciosos porque ele cria um ambiente propício para a penetração de vírus é outra situação também em relação a onoex não tem problema nenhum seu filho está controlado você deve manter o onoex porque ele vai tirar o processo inflamatório e vai evitar com que os vírus eles entram com mais facilidade na sua mucosa respiratória então tem que continuar o uso do noex tá bom pelo amor de deus não vamos acreditar em fake news eu sei que vocês todos ouviram o tal do áudio de um médico que saiu de uma reunião no hospital famoso lá de brasil de são paulo e que foi presidida por vários médicos importantes e e muita coisa e falam de corticóide corticóide tem piorado e está todo mundo desesperado com o tal do corticóide pelo amor de deus que eles estão falando ali é corticóide injetável não é corticóide tópico corticóide local na mucosa corticóide local na mucosa em pouquíssima quantidade ele não se mistura com a água do sangue e não se dissemina pelo corpo a quantidade é mínima ou seja o o o a aplicação é somente local e não vai causar efeitos colaterais por isso que pessoas podem usar corticóide tópico nasal inalatório durante anos se tem gente aí usando anos de corticóide inalatório e nasal e sem efeito colateral quase nenhum praticamente nenhum entende então não há problema deve continuar o que vai piorar o quadro do seu filho seu neto perdão é justamente ele para o tratamento voltar a inflamação e essa inflamação e sim se porta de entrada para o coronavírus ok um abraço obrigado pela sua pergunta